Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciana. E hoje eu vou mostrar um dia inteiro de uma alimentação saudável e vegana. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro que eu não sou vegana. E o propósito desse vídeo é apenas mostrar que uma pessoa que tem esse estilo de vida consegue sim emagrecer com saúde e ingerir uma boa quantidade de proteína. Hoje, além de dar várias dicas de alimentação pra vocês, eu vou bater a quantidade de 1.400 calorias e 100 gramas de proteína sem ingerir absolutamente nada de origem animal. Bom, e é isso. Eu acabei de tomar meu chazinho, como eu mostrei pra vocês. E agora eu vou fazer um treininho aqui na sala mesmo, só pra poder suar um pouco. E lembrando que todos os meus treinos dos vlogs, eu sempre coloco o link do treino completo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você estiver afim de treinar comigo, é só clicar nesse link e bora pro treino. Bora treinar, pessoal! Bora suar a camisa! Lembrando mais uma vez que aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link pra esse treino completo, gente. E olha, parece simples por usar só o peso do corpo e no máximo uma faixa pra aumentar o nível de dificuldade, mas esse treino dá pra realmente sentir todos os músculos da perna. Eu fiz 3 circuitos com 5 exercícios diferentes. Cada exercício com duração de 30 segundos e 100 descanso entre eles. Com apenas 30 segundinhos de descanso no final do circuito. O treino totalizou mais ou menos uns 15 minutinhos e super valer a pena. Bora pra primeira refeição, que vão ter 25 gramas de proteína em menos de 300 calorias. Eu sou apaixonada por essa refeição, porque ela é muito simples e gostosa ao mesmo tempo. E depois desse treino, nada melhor do que um sorvete natural e cheio de proteína. Eu vou usar banana congelada em uma dose dessa proteína da Essention, que já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ela, que em termos nutricionais ela é realmente excelente. É muito difícil você encontrar uma proteína com rótulo tão bom quanto essa. Mas em relação ao sabor, a proteína vegana, ela por si só já é um pouco mais complicada. Mas essa proteína sabor banana com canela batida com banana congelada e um pouquinho de cacau 100%, não tem como alguém colocar defeito. E o preparo é super simples, eu já vou mostrar pra vocês. Bora lá! Como eu falei, o preparo é super simples. Eu vou colocar a banana congelada em um mixer, mas se você não tiver um mixer, você pode utilizar o liquidificador também, que super dá certo, tá? E vou colocar uma dose da proteína, como eu já falei pra vocês. E vou colocar também um pouquinho de cacau 100%, que faz muita diferença nesse sorvete, fica muito gostoso, sério, coloquem. Aí sobre a quantidade de água, a gente vai colocando bem pouquinho, aos poucos, até acertando a consistência, até senão vai virar um shake. Vai ficar gostoso do mesmo jeito, mas vai deixar de ser sorvete pra um shake, tá? Então vai colocando aos poucos, vai batendo e vai acertando. E essa aqui é a minha primeira refeição barra pós-treino, com bastante proteína, muito gostoso, feita em menos de 5 minutinhos. Fica muito bom isso aqui, gente. Vou tomar um banho, vou começar a trabalhar e depois já mostro pra vocês a segunda refeição. Meio dia agora, vou fazer a minha segunda refeição. E eu achei bem interessante encaixar essa refeição nesse vídeo, porque muita gente ainda não conhece esse espaguete. Independente se você é vegano ou não, esse espaguete é uma carta coringa pra você bater a sua quantidade de proteína diária. Porque ele não é um espaguete qualquer. Ele é simplesmente feito de feijão e riquíssimo em proteína. E pra deixar o prato ainda mais nutritivo, eu vou servir esse espaguete com refogado de carne de soja com tomate. Curte só! Como eu já falei, pouca gente conhece esse espaguete. Mas depois desse vídeo, você vai experimentar e vai me dar o seu feedback aqui nos comentários. Mas eu já digo logo que ele não tem a mesma textura e nem o mesmo gosto do macau tradicional, mas vai de mente aberta que super vale a pena por conta do seu conteúdo nutricional e a quantidade de proteína. E o preparo dele é super simples. É só ferver a água, colocar o espaguete e aguardar em torno de 6 minutinhos. É super rápido. Aí depois você só para o cozimento jogando um pouquinho de água fria pra ele não ficar muito mole. Pra o refogado, eu usei 40 gramas de carne de soja e eu sempre peso os alimentos. Se você ainda não tem uma balança digital de cozinha, já providencie a sua, porque é realmente muito, mas muito importante. Aí é só colocar a água até cobrir e espremer metade de limão pra aguardar 10 minutinhos até que ela dobre de tamanho. Aí enquanto a carne hidrata, você já pode adiantar no refogado que nem eu fiz. Eu piquei meia cebola e se tem alguém que sofre mais picando uma cebola do que eu, eu não conheço, sério, eu sofro muito. Piquei também um pouco de pimentão vermelho, mas é questão de gosto. Se você não gosta, é só você não colocar e você pode usar e abusar da sua imaginação nessa hora. Pode caprichar nos temperos que você gosta. Eu já piquei também o tomate, que inclusive eu achei que eu ia usar dois, mas acabou que eu usei só um porque ele era muito grande. Em uma panela eu usei um pouquinho de azeite, coloquei um pouquinho de alho já amassado, e os temperos que eu tinha picado. Eu não sei vocês, mas pra mim, cebola e alho é a base de qualquer tempero pra comida. Se não tiver alho e cebola, pra mim não é tempero. Aí depois de dourar bem a cebola com alho, eu despejei a carne de soja, mas não esquece de tirar aquela água, tá? Aí depois é só acrescentar o tomate picado, e se você quiser, você pode tirar a pele do tomate antes. Eu só não tirei porque eu realmente não me incomodo, mas fica a dica aí pra vocês. E pra deixar a carne ainda mais gostosa, eu coloquei também um pouquinho de açafrão da terra, e um pouquinho de pimenta preta, que inclusive a pimenta preta aumenta a absorção do açafrão. Aí é só ir mexendo bem até o tomate soltar a água, e a carne de soja pôr bem todos os temperos. Nesse prato enorme que vocês estão vendo, tem 55 gramas de proteína em 410 calorias. Gente, olha só o tamanho desse prato. É enorme, tá? Não, o prato já é grande. E o tanto de comida preencheu o prato e ainda ficou desse jeito. Olhem só, gente, eu tô chocada. Meu Deus, é muita comida, muita comida. Eu vou comer tudo. E se você fizer aí em casa, não esquece de me contar aqui nos comentários, tá? Nossa, que fome, agora eu vou comer. Nossa, ficou bom. Agora são quatro e meia da tarde, vou fazer a minha terceira refeição, que eu simplesmente sou apaixonada também, que é o mingau de aveia, que se deixar eu como todos os dias, e quem me conhece sabe. Já tem alguns vídeos aqui no canal onde eu mostro como é que eu preparo o meu mingau, mas o de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque afinal, hoje não temos proteína animal, não é mesmo? Então bora comigo. Primeiro ingrediente, um dos mais importantes, a balança. Nesse mingau eu coloquei 30 gramas de aveia em flocos finos, e coloquei também 200 ml de leite de arroz com coco, que de todos os leites vegetais, esse é o que eu achei mais gostoso. Levei pro micro-ondas por um minuto e meio, mas é importante que você fique de olho, porque às vezes a aveia cria vida e transborda no micro-ondas. Eu gosto mais ou menos nesse ponto que vocês estão vendo, porque eu ainda vou acrescentar outros ingredientes, como a banana, por exemplo. Que quanto mais madura, melhor, porque assim você não precisa usar mais nada pra adoçar. A banana vai entrar nessa receita justamente pra substituir qualquer tipo de açúcar ou adoçante. Eu coloquei metade da banana amassada na massa, porque a outra metade eu vou colocar por cima do mingau. Coloquei também um pouco de semente de chia, por ser uma semente que contém uma quantidade significativa de proteína. A banana, como eu já falei pra vocês. E coloquei também uma colher de pasta de amendoim sabor prestígio da Vita Power. Essa pasta é maravilhosa, já tem várias receitas aqui no canal onde eu a uso. Bom, e essa aqui, que é a minha terceira refeição, feita em apenas 10 minutinhos, que é um mingauzinho de aveia, que eu simplesmente amo, amo, amo. Você pode trocar a banana por maçã, pode trocar a pasta de amendoim por amêndoas, a chia por linhaça. Ele simplesmente fica maravilhoso. Eu tenho certeza que você aí em casa vai gostar. Parece que eu nem saí dessa cozinha hoje, não é mesmo? São 8 horas da noite agora, eu vou fazer a minha quarta e última refeição. Quem me segue no Instagram nem vai se surpreender, porque eu a faço com muita frequência, que é o caldo de abóbora. Eu simplesmente amo sopas e caldos, especialmente o caldo de abóbora, que é super leve, favorece qualquer estratégia de emagrecimento, por saciar e ter pouquíssimas calorias. Eu vou começar aqui descascando a abóbora. E antes que me pergunte nos comentários, eu não retiro a casca, porque na casca a gente encontra tantos, mas tantos nutrientes, que é um desperdício jogar fora. O primeiro passo é cortar a abóbora em cubinhos. O segundo passo é cozinhar a abóbora na panela de pressão por aproximadamente 10 a 15 minutos, até que elas fiquem bem molinhas. E o terceiro passo é esse que eu vou mostrar agora, que é bater no liquidificador. Aí agora, em uma panela, eu vou dourar aquela cebola em um pouquinho de azeite e vou colocar também um pouquinho de alho já amassado. Cebola já tá dourada. E agora eu vou colocar um pouquinho de alho amassado. Confesso que esse caldo não ficou tão bonito. Ele ficou verde, né, por causa da casca. Mas é aquele famoso feio que tá gostoso, porque tá muito bom. E se não fosse tão bom esse caldo, eu não comeria com tanta frequência. E quem me segue no Instagram sabe que eu amo, 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 amo de paixão caldo de abóbora. E é isso. 1.400 calorias e 100 gramas de proteína, sem origem animal. Viu como é possível? É só você se organizar. Tira uma coisinha aqui, encaixa outra ali, ou é claro, contrata uma boa nutricionista pra fazer isso pra você, que aí sim não tem erro. Pra quem não sabe, eu faço consulta online e vou colocar um link pra contato aqui embaixo caso você queira que eu seja a sua nutricionista. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque é com a sua inscrição que eu posso continuar trazendo conteúdos como esse. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.